Fala a todos do canal! Músicas e tutoriais, tudo bem com todos? Eu tive que começar de novo, porque quando eu estava gravando o vídeo aqui pra vocês, o meu computador aqui resolveu travar o áudio. Eu tive que pegar e desligar o computador à força, porque ele começou a travar. Mas aguardo pra aqui começar de novo, vou fazer aqui o que eu tenho que fazer. E o vídeo de hoje vai ser como gravar uma... como gravar não, como criar uma máquina virtual. É isso mesmo, vamos ensinar aqui como vocês podem criar uma máquina virtual sem dependência de olho, sem você precisar que alguém veja pra você o que está escrito na tela. Com nada mais, nada menos do que com um sistema que tem acessibilidade. É um sistema operacional, que é com o NVDA. Então vamos mostrar na prática pra vocês aí como funciona. Poucos cegos conhecem aí. Então eu quero mostrar pra vocês como vocês podem criar máquina virtual sem dependência. Peço pra vocês aí que se inscrevam no canal da Thais aí. Se inscrevam no canal da Thais, compartilhem com seus amigos. Depois eu... Eu vou pegar e vou tirar esse... Chiado que fica no fundo aí e vou... Vou aplicar um efeitozinho pra ficar melhor o vídeo. Beleza? Se inscrevam no meu canal também. Eu vou colocar o meu canal na descrição do vídeo. Peço pra vocês verem que se inscrevam no meu canal aí. Que vai ser muito importante, né? Que é um canal de games. O nome do meu canal é... Jogos fantásticos, né? E vai ter muitos, 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 muitos... Muitos tutoriais de jogos aí. Beleza? Então que se inscrevam no canal dela aí. Que ela possa chegar a mil inscritos. Não, por que não, né? Não é impossível não. Ela tá com 500 e pouco. Então, graças a vocês aí. O canal tá crescendo e vai crescer cada vez mais. E é isso aí, pessoal. Chega de enrolar cera. E vamos mostrar pra vocês como se cria uma máquina virtual do zero. Beleza? Estou criando a máquina virtual com um programa chamado VirtualBox. É um programa bastante popular aí. E que é bastante usado pra emular máquinas, entre outras coisas. Tem gente que vai emular uma máquina virtual. Beleza? Então aqui a gente vai dar Ctrl N. Nome e sistema operacional. Vamos colocar o nome do canal. Músicas e tutoriais. Aqui é o local de destino onde vai ficar a máquina. Tipo de sistema operacional. Microsoft Windows. Seta pra cima. Versão. Windows XP. Isso. Só que... Gente, aqui, pra não travar o computador, eu vou colocar um gig e meio. Se a gente colocar demais, a máquina trava. Então afeta a memória física, né? Um e meio. Pode ser. Botão de rotação, 1500 virtual. Botão de rotação, tá? A gente vai em próximo. Criado um novo disco que vive o virtual adotado, mas cê botão de opção marcada. A gente vai ter que criar um novo disco virtual. Que ele vai pegar o espaço do teu HD. E vai criar o espaço pro disco. Ou seja, pro disco virtual. Beleza? Vamos criar aqui. Tipo de arquivo. Aqui vocês não mexem. Deixa o DVI. Né? Disco virtual. Modo expert. Modo expert que a gente não mexe. Próximo. Enter. Botão de rotação. Dinamicamente alocado. Dinamicamente alocado. Ou seja, ele vai pegando aquele espaço e vai aumentando a cada tempo que você vai usando a máquina. Ou tamanho fixo que você só coloca um tamanho fixo, por exemplo. Se você tiver um disco aí de 10 gigas, ele vai usar aqueles 10 gigas. Se você criar um disco de 20 gigas, ele vai usar o disco de 20 gigas. Mas vamos colocar o dinamicamente alocado que eu acho bem mais fácil. Só tem essas duas opções. Próximo. Aqui é o local de destino onde vai ficar o disco. Ou seja, o disco da tua máquina virtual. Aqui é auto-explicativo, né? Como eu falei pra vocês. Deslizante. Aqui é o que eu coloquei tamanho do disco. Então vamos aumentar isso aqui. Pode ser. Criar. Vamos criar. Ok. Agora o que a gente vai fazer? Vamos configurar essa máquina virtual. Pra gente poder dar boot nela. Com um disco do sistema que a gente vai instalar. Então vamos dar aqui CTRL-S. CTRL-S. Música de tutoriais configurações. Janela permite navegar pelas catedrinhas de configurações. De VM permite navegar pelas catedrinhas. De VM quer dizer o que? Máquina virtual. Então a gente vai aqui com seta pra baixo até armazenamento. Permite navegar pelas catedrinhas de interface do armazenamento. Aqui. Armazenamento. E vamos com o TAB. Botão de divisão. Nome. Altmaia. Edição menor que T. Maior. Contenho. Nome da controladora de armazenamento. Atual. Tipo. Seta para baixo. Caixa. Utilizar. Caixa de ribada. Lista toda nas controladoras. Lista todas as controladoras. Aqui a gente vai na controladora vazio. Lista. Controladora. Idealista. Música. Mítico. Tô. Vazio. Aqui. Vazio. Aqui a gente vai até Shift-Tab. Vamos até Disco Óptico. Quer ver? Live CD. DVD. Não. Drive Óptico. Drive Óptico. Aqui em Drive Óptico a gente dá um espacinho. Menu. Menu. Vai aparecer o menuzinho. Selecionar arquivos de disco óptico virtual. Selecionar arquivos de disco óptico virtual. Ou seja, que a gente vai escolher a imagem para a gente poder inicializar o computador virtual. Ou seja, para dar boot. Para que ele possa instalar o sistema. Selecione o arquivo de disco óptico. Aqui em Downloads. XP Automatizado. Aqui a gente vai ter o botão OK. Ok. Agora o que acontece? A gente vai fazer o que? Vamos iniciar a máquina virtual normalmente. Shift F10. Iniciar. Início normal. Beleza? Vamos inicializar aqui a nossa máquina virtual. Vamos deixar instalar. Vamos deixar instalar, pessoal. Por quê? Porque aqui a gente vai precisar mexer em nada. Aqui é um Windows automatizado. Então aqui a gente não vai cortar nada. A gente só vai deixar que o sistema seja instalado no computador. Beleza? Aqui é só deixar. E eu vou fazer aqui sem cortes. Vocês vão ver na prática. Até o Windows iniciando. Não sei aqui quem conhece o Windows XP. Quem é daquelas épocas do Windows XP. Mas vai se recordar. E vai sentir muita saudade do Windows XP. Agora é só esperar o que ser instalado. isso aqui. Demora cerca de 15 minutos a 20. Isso vai depender também do teu computador como é que ele vai se comportar. Fazer sem cortes. Tempo real aí. Vocês possam ver na prática aí. Que vocês... Quem deseja criar uma máquina virtual. Pode desfrutar. Beleza? E o sistema está aí. Está sendo instalado automaticamente. Vocês vão ver. Vamos lá. Vamos lá. Pode ser que o Windows XP inicie sem áudio. Então vocês vão ter que configurar uma tecla. Vocês vão ter que configurar uma tecla, definir, para que vocês possam fazer com que o áudio volte. Para que vocês possam escutar o NVDA falar. Porque pode ser que vocês fiquem sem áudio aí. Eu defini a tecla ALT do lado direito. A tecla ALT do lado direito e Z. Vocês vão ver na prática como é que vai funcionar isso. É só deixar o Windows iniciar e o NVDA também. Vocês vão ver como é que funciona. Olha o barulhedo lá fora. Puta aqui. Depois eu corto essa parte também. Ficou bravo. Quando faz esse tipo de barulhedo lá fora. Ficou bravo. Ficou nervoso com uma coisa dessa. Então não levem a mal não. Se vocês também escutarem alguma coisa aí pessoal. Porque a Thais já está nos tique-tique ali no outro lado. É para o canal dela mesmo. Então vai ter que ver os mico que ela faz aí também. Então vai ter que ver os mico que ela faz aí. Isso está sem corte e vai ser em tempo real. Ela mandou privado. Bem na hora da gravação. Vocês veem como é que é? E aí Música Que mico Jesus O pessoal vai querer ter venho no canal Apareça Pessoal puxa a orelha dela Nossa que demora É demorado assim mesmo Não levem a mão não Que o Windows ele demora mesmo Para ser instalado Até porque ele é automatizado Ele demora Apareça no canal Criatura Pessoal puxem na orelha dela Depois que enviar esse vídeo aí Puxem na orelha dela Um monte de comentário lá Eu quero ouvir Taísa Eu quero ouvir Taísa Demora pessoal Mas ele está instalando Ele demora Então eu botei 1GB de RAM também Para não travar a máquina Então ele vai demorar um pouquinho Provavelmente para ser iniciado Dá até agonia né Parece que o computador O Máquina virtual não vai inicializar Mas Taísa está instalando Uma vez que ele vai fazer Então eu vou fazer Então eu vou fazer Um monte de e-mail E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Nossa, que agonia aqui da... Meu Deus do céu. Isso! Finalmente! O Windows XP iniciou, pessoal. Depois de muito tempo, iniciou. Uhul! Finalmente! Eu falei pra vocês que isso ia iniciar. Ou o NVDA aí, ó. Agora é o pulo do gato. Agora vai ser o pulo do gato. Ele vai travar o áudio. Vocês vão ver o que vai acontecer. Ó, travou o áudio, certo? O que a gente vai fazer? Com a tecla definida por vocês, vocês apertam e... Só um pouquinho. E... E o áudio travou. Ah! Bem-vindo ao NVDA, janela. Bem-vindo ao NVDA. Muitos documentos para controlar o NVDA requerem a utilização da tecla modificadora do USB por isso que eu te amo gato. Olha! Uhul! Pessoal, ele tá na voz do speak portuguesa. Iniciar o NVDA automa caps lock ligado. Caps lock lock ligado. Caps lock desligado. Beleza! Ele tá no... Speak português. Beleza! A gente vai colocar no português Brasil. Vamos até OK. Apresentar este diário do QN OK botão. Opções grupo. Utilizar espaço. Bacado. Iniciar apresentar este OK botão. OK. Espaço. Presidado. A gente vai definir aqui o speak português Brasil. Velocidade 35. Velocidade 30. Variante max. Velocidade 40. Velocidade variante. Vos portugal. Vos romanian. Vos Brasil. Isso. A gente definiu português Brasil. Beleza? E tá aqui, pessoal. Aqui, ó. Iniciar botão CTF mais resta. Máquina virtual criadinha. Bonitinha, ó. Aplicações e área de notificação bata de ferramentas. Botão. Vamos provar pra vocês que é o endo XP. Ó. Modo de voz desligado. Vocês estão vendo? É o endo XP. Modo de voz falar. E pra provar mais ainda. Executar janela EW. Vim ver. I. N. V. E. F. Acerca do Windows janela Microsoft. Registrado Windows versão 5.1. Compilação 2600. XP. SP. 080. 413. 2111. Ambiente de trabalho lista. É o Windows XP. Tá? É um audiozinho tutorial completo aqui. E como a gente que possui deficiência visual, a gente pode criar máquina virtual sem independência de ninguém. Então, eu espero que aí vocês se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos aí. Se inscrevam no canal do Taísa. Até vamos chegar até semana que vem. Se for possível, até 600 inscritos. Compartilhem ao máximo que vocês puderem aí. Dê uma força. Comentem. Dê um joinha. Que isso aqui é muito importante. Beleza? Só deixa eu voltar aqui. Só deixa eu voltar. Só um pouquinho. Só aqui. Ah. Iniciar botão CTR mais S. Vamos desligar a máquina virtual primeiro. Menu. Iniciar. Menu. Aplicações em Execuos. Até a de noite. Alerta de segunda. Nvvabo 1556. Menu. Iniciar. Menu. Internet. Uncobreio. Electro. Windows. Messenger. Dá a apresentação. E todos os programas. Submenu. Meus documentos. Documentos. A minha lima. A minha música. Meu computa. Panel de control. Configurada. Impressora. Me ajuda. Isso pode procurar. Vamos terminar a sessão. Janela. Mudar de utilizador. Botão Alt. Mais terminar. Sessão. Botão Alt. Mais T. Baf. E que encerramos o Windows XP. Beleza? Só deixar aqui encerrar por completo. Eu vou fechar o... A máquina... O... O... O Oracle VirtualBox aqui pra ficar melhor. O Nvda aqui vai nos avisar. Acredito eu. Espero que sim. Se ele não avisar eu dou uns teco nele. O Nvda resolveu travar bem a... Olha. Então com vocês se inscrevam no canal aí. Compartilhem. E isso aqui eu vou resolver. Depois eu corto. Beleza? Vocês podem se inscrever e compartilhar com seus amigos. E é isso aí galera. Um... E aí... E aí... E aí... E aí O que está acontecendo com isso aqui, gente? Agora que ele voltou para o primeiro Beleza, já gravou Agora eu fui mesmo Tchau!